Em Atos 2 a palavra de Deus diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar assim como nós estamos hoje E todos foram cheios do Espírito Santo Eu não sei o que você está esperando, mas eu sei que meu Deus já se faz presente aqui Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus Receba o mais de Deus sobre a sua vida Ará bacana, ará bacana, aleluia Escute só Arde de novo, queima o teu fogo em mim Senhor, acende a chama, sopra e inflama no meu coração Fala comigo, meu grande amigo, Espírito Santo Consolador, intercessor, fogo consumidor Sabe o que é a igreja? Sopra o teu vento Sobre nós, Senhor Este é o tempo De avivramento Sobre essa igreja Vem derramar Amar com a glória Teu poder Tua sequina Tua sequina Meu Deus Vem Espírito Santo Vem deste lugar O teu povo sedento te clama Vem retiro pecar Vem unificar Vem rejeitos até transbordar Vem Espírito Santo Vem este lugar Meu povo sedento te clama Vem retiro pecado Vem purificar Vem rejeitos até transbordar De uma só fonte não tem como jorrar águas amadas E doce ao mesmo tempo Oh, aleluia Mas eu escolho Deus Sobre o teu vento Sobre nós, Senhor Este é o tempo De avivramento Sobre essa igreja Vem derramar Tua glória Teu poder Tua sequina Receba o poder que vem do alto Seja arraguestido Pela poder de Deus Vem Espírito Santo Vem deste lugar O teu povo sedento te clama Vem retiro pecado Vem purificar Vem rejeitos até transbordar Vem Espírito Santo Vem deste lugar O teu povo sedento te clama Vem retiro pecado Vem rejeitos até transbordar Vem rejeitos até transbordar Vem rejeitos até transbordar Vem rejeitos até transbordar Há de um nosso coração Cura e renova Eu tenho o teu poder que transforma O povo e o Senhor Enche-nos, aviva-nos Há de um nosso coração Enche-nos, aviva-nos Senhor, Jesus Enche-nos, de povo e o Senhor Enche-nos, aviva-nos Há de um nosso coração O teu povo sedento de cama Vem retirar o pecado Vem purificar Vem enche-nos, aviva-nos Transbordar Vem espírito santo Vem enche-nos, aviva-nos O teu povo sedento de cama Vem retirar o pecado Vem purificar Vem enche-nos, aviva-nos Transbordar O meu amor nessa noite, Jesus Vem espírito de Deus E enche a minha vida Enche-nos, Senhor Glória a Deus!